Meninas, foco nesse antes. Nós vamos recuperar a dignidade desses pés. Vejam como eles chegaram aqui. Neles, nós vamos fazer o serviço de plástica dos pés. A plástica dos pés é um serviço para calosidade. Ela faz a remoção de todo ressecamento, calo, rachadura e pele morta existente nos pés. Também nesse serviço de plástica dos pés está inclusa a nossa cutilagem que é maravilhosa e desejo por aqui. Como esses pés têm muita cutícula, eu precisei acelerar esse vídeo para poder trazer o resultado completo para vocês. Mas vale lembrar que nós fazemos com todo cuidado para não machucar. Também é importante lembrar que as nossas clientes gostam de unhas bem feitas. E é por isso que nós caprichamos nesse serviço. Vejam o tanto de cutícula que saem desse dedão. Seguimos fazendo a remoção de todas as cutículas, a desobstrução de todos os cantinhos para que esses pés fiquem ainda mais aliviados. Vejam o tanto de pele que vão sair do cantinho desse dedo. Se você também ama uma unha bem feita, já curte, comenta nesse vídeo e compartilha com aquela sua amiga que também ama esses resultados incríveis. Vejam como ela ficou após a cutilagem. Será que ela ficou muito apaixonada? Agende o seu horário através do WhatsApp. Desfoquem nesse antes. Nós vamos recuperar a dignidade desses pés. Vejam o tanto que eles estão ressecados com calos e o tanto de rachaduras que essa cliente possui. Nós vamos fazer o serviço de plástica dos pés. Dentro do nosso serviço de plástica dos pés também está inclusa a nossa cutilagem que é maravilhosa e desejo por aqui. Então se você ama um pezinho bem feito, já curte, comenta nesse vídeo e envia para aquela sua amiga que também ama esses resultados incríveis. Eu precisei acelerar esse vídeo para que eu pudesse trazer o resultado completo para vocês e eu te garanto que ficou incrível. Logo após a cutilagem nós damos início ao nosso tratamento da plástica dos pés, onde nós fazemos a remoção de todo o calo, rachadura, pele morta e impureza existente nos pés. Toda essa remoção é feita através de uma espátula que não é um material cortante. Vale lembrar que esse vídeo está sendo acelerado, mas nós fazemos com todo cuidado para não machucar. Vejam o tanto de pele morta e ressecada que saem desses pés. Vejam esse resultado como ficou incrível. Será que essa cliente ficou muito apaixonada? Vejam como esses pés eram antes e vejam agora o depois. A plástica dos pés é um ótimo tratamento para quem tem ressecamento, rachaduras e calo nos pés. Vem você também para o nosso mundo. Agende seu horário através. Deixamos esse pé de molho numa solução emoliente e logo em seguida damos início ao tratamento da plástica dos pés. A plástica dos pés é um serviço para calosidade. Ela faz a remoção de todo calo, rachadura, pele morta e ressecamento existente nos pés. Através de uma espátula que não é um material cortante, nós fazemos a remoção de toda impureza. Vejam o tanto de pele morta e ressecada que saem desses pés. Logo no primeiro tratamento você já consegue ver uma grande diferença. Eu precisei acelerar esse vídeo para trazer o resultado completo para vocês. Dentro do nosso serviço de plástica dos pés também está inclusa a nossa cutilagem que é maravilhosa e desejo por aqui. Então se você ama um pezinho bem feito, já curte, comenta nesse vídeo e também compartilha com aquela sua amiga que ama esses resultados incríveis. Nós fazemos a desobstrução de todos os cantinhos, a remoção de todas as cutículas para que esses pés fiquem ainda mais aliviados. Vejam como esse resultado ficou incrível. Será que essa cliente ficou muito apaixonada? Vem você também para o nosso mundo. Agende o seu horário. Tchau.